Oi que faz nada, tudo bom com vocês? Eu tô ótimo gente, eu vim aqui dizer pra vocês que essa semana que vai ter a parada gay Eu vou tá em São Paulo Vou aproveitar pra passear, vou em alguns lugares, cabila, vou na parada também Vou passear de dia, vou gravar vídeo pra vocês Eu tenho certeza que eu vou ficar com um torcicolo no pescoço gente Porque Caipira quando chega em Cidade Grande, fica olhando pra cima assim pra ver prédio E eu tenho certeza que eu vou ficar desse jeito Mas eu vou gravar tudo pra vocês, até o prédio gente do céu Eu já morei em Cidade Grande, na verdade eu já morei em Sorocaba Não que Sorocaba seja uma cidade grande Mas pra quem mora numa cidade igual eu, que tem 4 mil habitantes Sorocaba é enorme E ô cidade pra ter gente fofoqueira é essa tarde Sorocaba Eu acho que as minhas vizinhas eram formadas em jornalismo, advocacia, representante Porque não era possível as pessoas cuidar tanto da vida da gente assim Eu acho que até emprego de câmera de vigilância elas conseguiram Mas mesmo estando em São Paulo, não vou abandonar o C, gente Vocês também não abandonem eu, espero que vocês só estejam inscritos aqui no canal Quem não tá inscrito, deixa esse joinha que eu vou contar um negócio pra vocês Então, quando eu fui morar em Sorocaba Sorocaba pra mim é uma cidade muito grande demais E a gente que não tem estudo, quando chega em cidade grande O primeiro serviço que a gente arruma Ou é de vendedor de roupa, sapato, essas coisas Ou é de telemarketing Eu até tentei trabalhar em loja, gente Uma vez eu quase consegui um serviço Mas daí a moça falou que eu tinha sotaque de vendedor de galinha E não deu emprego pra mim Eu já falei isso em outro vídeo, não lembro qual Vocês dão uma caçada aí, vocês vão achar Mas teve um dia também que eu vi no jornal um emprego de telemarketing E tava escrito lá assim Não precisa de experiência Chegou a estrelar, meus olhos Eu lembro que era numa escola de inglês Que o nome era British and America Eu falei, certo, gente? Vocês que falam inglês? A hora que eu vi esse nome em inglês Eu pensei assim Nossa senhora, vão pôr eu pra trabalhar até de terno Mal eu sabia que quando eu chegasse lá Eles ia tacar eu numa sala com mais 200 estranhos junto comigo Eles ia dar pra mim um telefone antigo Com cheiro de bafo dos outros E uma lista telefônica véia E eu que me virasse Olha, gente, aquelas listas telefônicas eu acho que a turma limpava até ranho nelas Porque tinha até folha grudada pro meio E nesse emprego era pra vender curso de inglês por telefone Agora eu penso, como que essas empresas dá emprego pra gente vender curso de inglês Se eu malemar falar pra português? Gente, se tiver alguém dessa empresa, da British and America Que trabalhou comigo Manda mensagem pra mim que eu perdi o contato de tudo seis Meu primeiro desafio nesse serviço foi aprender a falar o nome da empresa Com licença, senhora, seja bem-vinda à British and America Olá, minha senhora, eu sou da British and America Bom dia, minha senhora, British and America British and America Mas antes de começar a trabalhar, no primeiro dia de serviço A gente ia lá na frente do povo Que era pra fazer assim uma dinâmica A gente ia fazendo pergunta da vida da gente Pra aquela turma e o gerente aprender quem que era a gente E lá fui eu fazer a tarde entrevista junto com a turma Era tipo igual aquele programa da Marília e Gabriela, sabe? Ela vai falando, a gente vai respondendo E daí foi eu lá na frente e respondi as perguntas Mas eu respondia com uma vergonha, gente do céu Porque cada vez que eu respondia, essa turma dava risada de mim Nome? De Eldaril Mota Parente E qual foi o seu último emprego? Ah, lá na cidade onde eu morava, eu trabalhava na roça Um sonho Não voltar pra roça Qual é a sua comida favorita? Olha, o que que tiver ou como? Eu tô numa situação que eu vou falar a verdade E por que você quer trabalhar na British and America? Porque eu tô desempregado Até a hora que eles perguntaram Orientação sexual Bicha Olha, nessa hora parecia que a Anitta tinha entrado dentro daquela sala O povo não sabia se dava risada ou batia palma E eu ali com uma vergonha tentando entender, gente Porque na minha cidade, naquela época Se você falasse que era bicha Você apanhava Daí eu pensei Aqui a gente fala que é bicha e o povo bate palma Daí eu ficava pensando Será que eles estão ensaiando pra dar na minha cara? Daí eu perguntei pro moço da frente Mas por que vocês estão batendo palma? Daí ele respondeu pra mim assim A gente tá aplaudindo pela sua coragem de admitir Daí eu dei risada e falei pra eles assim Admitir mais o que, gente do céu? Uma bicha mais feminina que eu Que dá pinta até dormindo Que só falta tossim francês E vocês ainda falam que não sabia? Mas daí passou a vergonha, gente Daí chegou a hora de trabalhar E eu tinha até treinado uma voz de telemarketing Assim, né? Que era pra não fazer feio na hora de trabalhar lá no serviço Porque as telemarketing Elas tem uma voz meio assim Como parece que tá sentindo um tesão, né? Uma coisa assim, meio E daí eu achava que a gente tinha que ter a voz Meio que parecida com eles, né? E por causa disso eu fiquei treinando o dia inteiro Na época eu morava numa república Cheio de gente E eu lá treinando pra falar igual a telemarketing Daí a turma que morava comigo na república Eu ia falar assim Ó, maluco, além de bicho é louca Daí chegou o dia de trabalhar mesmo Lá fui eu, já tava com a voz doce de tanto treinar Daí o Congresso fazia Nós abria a lista telefônica em qualquer lugar É a mesma coisa que quando vai ver a sorte na bíblia, sabe? Abria a lista telefônica Passava o dedo assim Aonde que o dedo parasse Era o número do telefone que a gente ligava Alô Alô? Por gentileza com quem eu falo? Não quero Não quer o que, senhora? Seja o que for que você tá vendendo aí Eu não quero Mas eu não disse que eu tô vendendo nada Como que a senhora pode dizer que eu tô vendendo alguma coisa? Ai, tá certo Então quem que é você então Que eu tô cheio de serviço aqui em casa Eu não posso ficar perdendo tempo em telefone Aqui é da British and America O quê? O que é isso? É cadeia? Ah, vá pra puta Olha, era o dia inteiro essa turma me maltratando Me xingando Me macetando o telefone na minha cara Isso desde cedo Eu sei que do almoço pra tarde Eu terminei o resto do dia passando troca Tudo o povo daquela sala que tava lá pra trabalhar Parava o que tava fazendo Ficava olhando pra mim E dando risada eu passar troca nos outros Era o telemarketing inteirinho Dando risada e ninguém trabalhando, gente Eu só sei assim Que no fim do dia o gerente me chamou na sala Eu achei que ia ganhar uma gratificação Já fui demitido Sem direito a nada E nunca mais voltei naquele lugar E vocês, gente? Vocês já trabalharam em telemarketing também? Vocês já tentaram a vida do que pareceu? Já foram no serviço? É assim que você viu que não ia dar certo Mas você foi do mesmo jeito? Ai, a gente que é pobre A gente se vira A gente se fica da repimboca, né? Bah, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha dado risada pra mim um pouquinho Muito obrigado por me assistir até aqui Embaixo tem playlist Escolha uma que vocês gostem Faça uma maratona Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Pode assistir um dos dois se você sentir à vontade Eu quero que vocês sorriam bastante, gente Mas sorri assim da melhor forma que vocês puder Porque eu gosto de ver vocês felizes Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau! Até o próximo vídeo!